Vários adolescentes foram apreendidos durante a operação realizada pelas Polícias Civil e Militar hoje, aqui em Londrina. Policiais civis e militares realizaram uma operação na Delegacia do Adolescente. Pelo menos 20 apreensões, doutor, era uma operação mesmo? Sim, foram 20 apreensões, uma operação em conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, todas as forças de segurança de Londrina integradas, no cumprimento de diversos mandados de apreensões de adolescentes e conduções coercitivas. E dentre esses mandados, foram cumpridos efetivamente 20 mandados. Os adolescentes foram encaminhados ao SENSE, que posteriormente eles serão encaminhados à Vara da Infância e Juventude para que possam ser ouvidos ali pelo juiz da Vara da Infância. Os principais crimes que eles são acusados, doutor? Diversos crimes, tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto, enfim, diversos crimes que os adolescentes praticaram. E os mandados estavam pendentes, então nós selecionamos alguns mandados, fizemos os levantamentos e montamos essa operação, que uma outra operação semelhante foi, já foi desencadeada no início do ano, em março, com 23 apreensões. E operações dessa natureza irão, nós prosseguiremos com outras operações, assim, com o objetivo aí de apreender esses menores infratores. Nós fomos procurados pelo doutor Hernandes para participar dessa operação, justamente com a Polícia Civil, a Guarda Municipal, as Forças de Segurança que compõem o município de Londrina, e tivemos o apoio aí do Major Campos, hoje comandante do 5º Batalhão, e como eu assumi a 4ª Companhia Independente na região Norte e Oeste de Londrina, claro, de maneira alguma a gente ia se furtar de participar de uma operação dessa natureza, dessa envergadura, que traz uma tranquilidade para a comunidade londrina. Parabéns aos policiais que participaram na operação, em especial o delegado Hernandes Cesar Alves, que durante muitos meses ficou comandando, preparando todos os detalhes dessa operação, que resultou na apreensão de dezenas de adolescentes, hoje, aqui na cidade de Londrina.